Ele é forte, né? Fugiu. Jura? Foi embora. Foi embora. Os pássaros também foram. Ele foi correr atrás. É, tem que ir com a carinha. Isso aí era um antigo... É milho, né? É, acho que tem milho. Esse cachorro tá perdido aí. Rapaz! É que eu tenho muitos que eu comprei ao longo do tempo, viajando. Mas tem muitos que eu não li e eu nem quero mais. Porque na prática não se usa. É mentira. Na verdade, aquilo tudo é verdade, mas não se pode utilizar na prática. Já conhecei, amigo? Já conhecei? Tranquilhozão, né? O Gabriel vai vir, tem guia. Tem guia? Olha lá. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho um lixeiro aqui. Nós não temos coleta de lixo aqui. E onde é que o pessoal joga ali? 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 Onde é que o pessoal joga? Leva. É, tem que levar. É, tem que levar. Triste o homem. O pessoal joga aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL